Então a gente aposta em ter seu Instagram hackeado, Roberta Djalva, esposa do Daniel Djalva, vocalista Calcinha Preta, vem às redes sociais e explica como tudo ocorreu e ela está tentando recuperar seu Instagram. Estão aplicando o golpe, gente, então não caiam, assistam o vídeo. Canal Cleber Bess. Obrigado, vou colocar o Insta dele aí, que ele é especialista nisso, em conseguir, né, consegui ir de volta e estavam dando golpe, vendendo geladeira, celular, máquina de lavar, enfim. E já teve gente que caiu, teve gente aí que transferiu dinheiro para o golpista. Gente, esse golpe, eu acho que muita gente já sabe, é velho esse golpe. Vocês não compram uma coisa sem saber se realmente é a pessoa, pedir-se um áudio ou alguma coisa para saber que realmente era eu. Então cuidado. Estão tentando clonar o de Daniel. E aí essas pessoas que fizeram aí, que caíram nesse golpe, você tem que ir lá, falar na Claro. O meu número é da Claro. Eles clonaram o meu número, o meu e-mail. Eu estou tentando recuperar que eles pegaram um outro número e botaram até a minha foto no WhatsApp. Então, por favor, não comprem nada, que eles ainda estão passando pelo WhatsApp. Não comprem nada, viu? Que eu não estou vendendo nada. Ainda mais no momento desse. Jamais eu iria vender nada, viu? E aí esse delegado, lá no Instagram dele, sigam ele, que eles ensinam tudo certinho como você recuperar. A sua senha, ele não me cobrou nada, viu, gente? E eu só estou avisando aqui porque muita gente no meu WhatsApp, no WhatsApp do meu esposo, pessoas conhecidas que até caíram no golpe, perguntaram se estavam no bom estado e tal. E a gente falou que não, que era tudo um golpe, viu?